Bom dia, boa tarde, boa noite galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566! Hoje estamos na BR-101, sentido norte, sentido São Paulo, cruzando por, nesse momento, Palhoça, São José, Florianópolis, Viguaçu, esse é o nosso cruzamento aí hoje. Então pessoal, mais um vídeo para vocês, hoje vocês devem estar percebendo algo diferente, o vídeo de uma forma diferente, finalmente chegou uma das novidades que a gente tinha para o canal, que era uma câmera de ação, ou seja, essas câmeras pequenas aí que a gente pode colocar externo no caminhão, pode colocar na cabeça, que é o caso agora, né? Então, a partir de agora, mais umas imagens diferentes aí para vocês. A gente estava pesquisando aí, fazia algum tempo, algumas câmeras, inclusive alguns vídeos a gente até perguntou ali para alguém da sugestão, enfim. E estava já praticamente negociado uma GoPro Aero 4, que era a câmera que eu estava procurando, né? E aí acabamos, quase no momento que eu estava comprando, eu acabei descobrindo uma outra câmera, uma SJCAM 5000. E fui pesquisar sobre a qualidade dela, sobre a qualidade da imagem, e fiquei impressionado, e aí descobriu por que que ela era a concorrente, uma das concorrentes diretas aí da GoPro, pela qualidade das imagens dessa câmera. Ainda estou aprendendo, vou, no começo ainda vai ser meio difícil, me adaptar aí a, como exemplo, na cabeça agora, né? Então, mas a gente vai aprendendo a configurar, a colocar ela da melhor forma possível, deixa eu tirar umas imagens boas. Já agradecendo aí, pessoal, o Pato Motovlog, o Pato Motovlog aí, ele que tem um canal no YouTube, e também tem, é... Ele vende essas câmeras no mercado livre, então a gente acabou descobrindo ele aí, eu fui para comprar a câmera, mas como ela não tinha entrada P2, aí fiquei meio assim, né? Para a gente poder colocar microfone para ter um áudio melhor. E aí acabamos descobrindo o Pato Motovlog aí, que ele faz umas adaptações nas câmeras, novas, antes de vender. E ele produz também os microfones, então ficou bem legal aí, inclusive eu comprei com... Ele geralmente vem com microfone de... para capacete, e ele ainda me presenteou aí, mandou de brinde aí um outro microfone, que é o microfone que a gente está usando agora, é um microfonezinho sem fio, ele só vai conectado no P2 ali, onde a gente consegue tirar um áudio melhor aí. Então, já mandando um abraço aí para o Pato Motovlog, vou deixar na descrição desse vídeo, é... o link... o link do... do canal dele, dá uma olhadinha lá, chama ele lá, que se você tiver interesse em comprar uma câmera aí, que o cara... o cara é nota mil aí, desde... até já comentando sobre o atendimento dele, desde o momento que a gente começou a negociar, eu vou ser sincero com vocês, que eu fui até um pouco chato, porque eu estava com medo de comprar algo que não fosse legal, e depois me arrepender. E ele, todo momento, me deu atenção, me explicou tudo, cheguei a chamar ele no domingo para tirar dúvida, isso antes de eu comprar, pessoal. Chamei ele também um dia às 11 horas da noite, e todas as vezes ele respondeu ali tranquilamente, então, já mandando um abraço ali para o Pato Motovlog. Então, agora estamos com a câmera SJCAM 5000, onde vamos fazer umas... umas imagens diferenciadas para vocês, já estamos adaptando aqui uns... uns suportes aqui para... para tirar imagens de outros... de outras formas, poder sair um pouquinho dessa rotina. Agora vocês vão conseguir ver a Fernanda também, porque quando eu virar a cabeça para o lado direito, vocês vão enxergar ela, no caso agora, eu vou enxergar o pijama rosa dela. São 8h38 da manhã e ela não tirou o pijama ainda. Não sei se vocês estão vendo, eu estou olhando o retrovisor, mas vocês devem estar vendo aqui a perna dela. Então, faz parte também. Agora vocês vão ver. Ela que não gosta de aparecer muito, agora ela vai aparecer. Estão cruzando agora São José, Santa Catarina. Aí, para quem não conhece São José aí, estão cruzando pela cidade de São José. Cidade maravilhosa aí. A gente que morou uns anos aí em Florianópolis. Então, São José é a entrada para Florianópolis, para entrar para a ilha. Para quem nunca cruzou por aqui, aqui já a frente aqui, entra para a direita. Já é a entrada que vai passar a ponte lá da ilha de Florianópolis. O acesso principal, como está na placa que a gente passou. Deixe seus comentários, pessoal. O que vocês estão achando das imagens. Isso vai nos motivar até a tentar aperfeiçoar, né? Eu fiz um videozinho anterior a esse, para ver como é que ia ficar. Eu achei que eu balanço muito a cabeça. Estou tentando não balançar muito aqui, para as imagens ficarem melhor. Mas eu acho que também isso faz parte um pouco desse tipo de imagem, né? Mas, de qualquer forma, estou tentando fazer o melhor possível aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer uns vídeos aí, fazendo a manobra no caminhão. Para vocês verem a gente manobrando. Para vocês verem a gente sofrer na manobra. Encostando nas docas. Enfim. Na hora do carregamento. Então, os próximos vídeos aí já com imagens diferentes. Eu vou ver se depois desse vídeo já, eu já vou fazer um outro. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês dessa câmera que a gente comprou. Então, agora no próximo vídeo, depois desse, eu já quero fazer um videozinho rápido ali. Só para mostrar um pouco dessa câmera que a gente comprou. Mostrar o que acompanha ela. Quero mostrar também para vocês o conector que o Pato Motovlog lá, ele faz uma adaptação na câmera. Muito bem feito, por sinal. É imperceptível ali que foi feito. Aparentemente, parece que veio de fábrica. Então, um trabalho muito caprichado deles ali. Os microfones, vou mostrar para vocês. O microfone que ele mandou. E os acessórios que está acompanhando aí essa nossa câmera aí. Beleza? Aqui é 80 por hora, pessoal. A gente tem que cuidar e tem muito radar aqui. Para levar uma multa é rapidão. Não sei se vocês estão enxergando lá atrás, lá o mar, lá ó. Não sei se vocês enxergam lá o mar. Ali atrás. Então, essa é a vantagem agora de nós ter essa câmera, pessoal. Lembra que muitas vezes eu falo para vocês. Pô, estamos passando do lado de uma ponte e aqui do lado tem um porto. Mas, cadê os barcos? Vocês não conseguem ver porque a câmera é fixa para frente. Então, vocês não conseguem enxergar. Desta forma, agora, vocês vão conseguir enxergar o que eu estou passando para vocês. Claro que não vai ser sempre o que eu vou fazer. Agora, eu vou tentar mesclar um pouquinho as imagens. Algum vídeo eu vou tentar ver. Eu não sei ainda. Vou ver lá na edição como é que eu faço. Para ter as duas câmeras ao mesmo tempo. De repente, uma virada para mim e uma para frente. Então, alguns vídeos diferenciados a gente vai começar a fazer. Beleza? Se quiserem deixar sugestão, fique à vontade aí. Deixe sugestão aí no vídeo. Então, ainda passando por São José. E agora, já logo à frente ali, já é Biguaçu. Complicado é se adaptar com esse suporte de cabeça, pessoal. Já veio também, como eu comentei com vocês, o Patron Motovlog já manda os acessórios ali para colocar no capacete. Eu estive em casa agora para pegar a câmera. Na verdade, já fazia um tempinho que eu tinha comprado. Só que como eu não estava conseguindo ir em casa, Eu não tinha pego ainda. Aí eu já peguei, adaptei, tinha comprado um capacete novo. Já aproveitei, fiz a adaptação nele. Já deixei tudo prontinho lá. Então, em breve aí, de repente, nas minhas férias, no afalco que a gente tira aí. Vou fazer uns vídeos aí de moto também. Mostrar um pouquinho da minha cidade. De repente, na praia lá da... Na praia do Hermenegildo, lá em Santa Vitória. Em outros lugares. Vamos fazer, de repente, uma adaptação também no carro. Quando a gente for fazer uns passeios aí de carro. Também mostrar para vocês a região lá. E, de repente, outras regiões onde a gente ia de carro também. Então, muita novidade aí. Muitos vídeos diferenciados aí para o futuro. Beleza? Aqui do lado ali, não sei se vocês estão enxergando lá os barcos. Aqui na direita, né, pessoal? O mar fica logo atrás aqui desses prédios aí que vocês estão vendo. Onde eu fiz umas imagens, na verdade, seria o primeiro vídeo. Só que eu não... Eu tinha até ligado o Wi-Fi. Ela tem Wi-Fi, então eu consigo visualizar no celular o que está passando, né? O que eu estou filmando. E... Mas eu deixei a câmera muito para cima. Ficou feio demais. Ficou horrível. Mas já serviu para a gente... Para a gente... Conhecer um pouquinho como é que ia ficar as imagens. Né? Então... Então foi uma forma também de a gente conhecer um pouquinho as imagens aí do... Da câmera. Esse suporte aqui, eu não sei se eu não... Se eu não regulei mal, mas ele fica me apertando a cabeça. Então... Tem que me adaptar com isso ainda. Tem um... Um acessório que é um peitoral, pessoal. Também que a câmera dá para ir no peito. Também depois eu vou testar ela para ver... É... O que que dá para a gente fazer se aqui no caminhão tem como filmar com ela. Né? Eu não sei se ela vai ficar muito embaixo. É legal para mostrar, de repente, o painel do caminhão. Uma hora dessa eu vou mostrar para vocês ali... Negócio do giro, que eu estou sempre comentando. Turbina. Então... De repente seria... O suporte... É... O acessório ideal ali para a gente mostrar... Esse tipo de vídeo. O vídeo mostrando ali o painel do caminhão. Enquanto a gente está fazendo... Trocando marcha. Turbina. Giro. Enfim. Consumo do caminhão. Então, de repente, eu vou testar ele depois. Se der certo aí, na sequência, depois a gente vai fazer um vídeo também. Com esse... Com esse acessório aí. Mostrando um pouco do... Do painel do caminhão aqui. Quando a gente está fazendo marcha. Então, aqui já passando por Biguaçu. Aqui já é cidade de Biguaçu já. Né? É... Então, vamos cruzar agora Biguaçu. Já estamos com praticamente 15 minutos de vídeo. Espero que estejam gostando das imagens. Deixe sua sugestão. Não esqueça... Não esqueça... De deixar seu like. Seu joinha para nós. Né? Ou deslike se não gostar, é claro. Né? Mas deixe seu joinha lá. Nos ajude. Também o pessoal aí que... Que quiser. É... Compartilha nosso link ali no... No seu Facebook. Né? Compartilha lá em outras redes sociais também. Nos ajude a divulgar nosso canal. Né? Vocês... O canal na verdade é pra vocês. É por isso que a gente tem feito cada dia mais vídeos. Tá tentando melhorar. O canal é de vocês. Né? Então... Eu que faço os vídeos. Eu que inventei de criar o canal. Mas o canal só... Só tá sendo colocado vídeo toda semana. Né? Três vídeos por semana aí. Porque vocês assistem... Estão sempre deixando comentário. Né? Estão se inscrevendo. Então... Esse é o motivo aí de o... De o canal ainda existir. E continuar crescendo dessa forma que tá crescendo. E eu vou confessar pra vocês que tô muito feliz com isso. Tô muito feliz também que consegui já adquirir essa... Essa câmera que fazia tanto tempo que eu queria. Eu vinha... Sabe aquele sonho de menino de... Ficar todo dia pesquisando preço. Pesquisando vídeos no YouTube. Pra ver as comparações. Pessoal. Eu comprei essa SJCAN 5000. É... Porque eu assisti muito vídeo dela. Eu assisti de outras também. Mas essa foi o que me chamou mais atenção. Porque era... Uma das poucas que... Se compara... As imagens de uma GoPro. Vamos dizer assim, né? É... Ou... Se não igual... Ou até melhor. Eu fui ver a SJCAN 7000. Ela tem imagens perfeitas, né? A configuração dela é muito boa. Então... É... Não perde nada pra nenhuma GoPro. Essa câmera. E com um preço... Muito bom. No caso ainda... Ainda pra mim ainda foi mais... Além de ser um preço bom. Eu comprei... Eu comprando com o Pato Motovlog. Ele ainda com essa adaptação. Que ficou perfeita pra mim, né? Com essa entrada P2. Os microfones que ele... Que ele faz lá. É muito bom. Muito. A qualidade é boa. E... E facilita muito... O trabalho aí do pessoal que gosta de filmar. Então, galera. Acabou... 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 A bateria. Eu vou confessar pra vocês que... Estava tão motivado a fazer um vídeo com a... Com a nossa câmera nova. Que eu até esqueci de carregar ela. Mas eu não posso perder as imagens, né pessoal? Então, coloquei pro nosso suporte aí. O padrão aí que a gente tem feito. Agora com o nosso celular filmando. E... Então... É... Vamos continuar aqui só pra finalizar o vídeo. Beleza? Então aí... Eu tava falando pra vocês ali referente a câmera. Então é uma câmera... Que eu tava muito empolgado em comprar. As imagens... Fiz várias comparações. E decidi então comprar essa câmera. Já no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês os detalhes dela. Os detalhes... Todos os acessórios e tudo mais que ela acompanha. Beleza? Pessoal... Quero desejar a todos aí... Um... Um forte abraço. Deus esteja abençoando a cada um na sua casa. No seu lar. Esteja abençoando no seu trabalho. Não só você como sua família também. Beleza? Um abraço a todos. Deus abençoe novamente a cada um. E fui! Sonhamos. Queremos. Conquistamos. Mas quando perdemos dizemos... Ó Deus! Por que não olhar pra mim? Às vezes queremos o que nem precisamos. Não importa. Somos ingratos. E murmuramos mesmo assim. A Titã 150 não tá bom. Quer uma melhor. A casa humilde que cê mora não tá bom. Quer uma maior. O problema não é querer. O problema não é sonhar. O problema é reclamar. Pensando naquilo que você nem tem. E esquecer de agradecer. E esquecer de agradecer. Esquecer de valorizar. Coisa simples que Deus te deu. Mais valioso que as notas de cem. Carinho de um filho. Um abraço de um amigo. Um beijo da sua esposa. Ouviu? Te amo. Na sua coroa. Tem dinheiro que compra. Que compra. Só tua graça. Paz.